Música E ae galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de The Ayo E dessa vez a gente vai fazer uma caçada de espinossauros Como muita gente me pediu aí no canal Tô trazendo pra vocês aí uma jogatina de espinossauros, certo? Então como vocês podem ver aí Eu tô com um pouco de sede, tô com um pouco de fome Então a gente vai tá explorando aí essa região Em busca de alimento e comida Eu ia falar alimento e comida Nossa, eu tô voando, cara Bom, vamos procurar aí alimento e água Água a gente já tá vendo aí em abundância em nossa frente Já alimento, cara Pode ser que não seja fácil de encontrar, hein? Ó, tô vendo um dinossauro vivo ali, ó Eu não sei que dinossauro é aquele, tá? Se for um tiranossauro não vai ser legal Então vamos tomar cuidado aqui agora Já vamos colocar no bote aqui Caraca, será que eu vou encontrar alguma coisa pra gente comer? Tão fácil assim, cara? Olha só Olha só, ele tá vindo, pessoal É um Carnotaurus, cara Já era, pessoal, vamos pegar Vamos pegar Coloquei no bote Nossa, não pega Caraca, ele é muito rápido Nossa, cara Vou perder essa caça ou não acredito, pessoal? Nossa, o Carnotaurus é rápido demais, cara Nossa O espinossauro não deu conta, pessoal Vamos devagarinho, vamos trotando Porque eu acho que naquele canto ali A gente consegue encurralar, hein? Ó, vamos colocar o bote Um, dois, três, quatro, cinco Vamos lá, vamos de novo, hein? Vamos trotando mesmo Ele vai tentar subir ali, ó Nessa tentativa de subir aí Ele pode acabar se dando muito mal Ó, tem uns dinossauros lá em cima também Tem alguns maias, ó Ele vai tentar subir ali, pessoal Vamos lá, vamos correr Pra pegar, hein? Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Vai Pegar Nossa, eu não peguei, cara Nossa, cara O espinossauro gira muito devagar, pessoal Nossa Perdemos o Carnotaurus, cara Nossa, velho Caraca Muita gente vai dizer que eu sou ruim na caçada aí, pessoal Mas não é, tá? Realmente é muito difícil Se pegar um Carnotaurus Inclusive, ó Minha estamina foi embora, cara E ele tá com a estamina ali Numa boa Então Como a gente viu uns maiasauros lá em cima Vamos tentar pegar esses maias, hein? Vamos lá, então Vamos tomar logo nossa água aqui Não adianta a gente perseguir o Carnotaurus Porque a gente não vai conseguir pegar assim, né? Nesse ritmo que a gente tá Então Vamos ficar tranquilamente Vamos ficar tranquilo por aqui Vamos andar aí E ver se a gente consegue fazer alguma coisa, né? Sei lá, uma emboscada Vamos andar normal Eita, cara Quase que eu quebro, hein? Quase que eu machuco a perna Não chamo nem de quebrar, né? Ele meio que desloca Ou bate a perna Alguma coisa assim Então Vamos lá Ó, o Carnotauro não sabe dessa subida aqui É isso mesmo? Ele sumiu Ele não subiu aqui, pessoal Hum Cadê esse Carnotaurus, cara? Será que ele abaixou aqui? Vamos ver aqui Se ele não tá subindo, né? Olha ele subindo, pessoal Ó Olha Pessoal Esse Carnotauro vai se dar mal com a gente, cara Sinceramente Ó, não vou deixar ele subir, não Não vou deixar ele subir, cara Olha só Ele tá ali embaixo, pessoal A gente tem que pegar esse Carnotaurus, velho Ô, a estamina do espino sobe muito rápido Boa Vamos tentar pegar esse Carnotaurus, hein? Hum Olha só O Carnotaurus tá ali Tá andando numa boa Hum Vamos Olha só Se ele tentar atravessar pra lá A gente já começa a perseguir ele Porque Pode ser que ele tente aí Ó Ele vai correr, ó Ele correu, ó Beleza Vamos lá Bom, pessoal Infelizmente Aquele Carnotaurus Conseguiu fugir, tá? Ele conseguiu subir aí Naquela parede Com que Aquela parede que ele tava tendo dificuldade pra subir Ele acabou conseguindo subir Então aconteceu aí Que eu fiquei sem minha presa, né? Infelizmente a gente não conseguiu pegar naquele momento Mas é assim mesmo Nem sempre o caçador Se dá bem na primeira tentativa Então Vamos continuar aí Procurando dinossauros Pra gente caçar Beleza? Vamos sempre olhando Pode ser que tenha algum Dinossauro lá embaixo Sobrando Não sei A gente tinha Avistado aí Alguns Maiasauros Porém Talvez eles já tinham ido embora, né? Já que o Carnotaurus subiu Eles podem ter fugido aí Do Carnotaurus Então Vamos procurar aí Algum bicho pra gente caçar Beleza? Vamos nessa Vamos embora E como vocês podem notar aí Já tá quase anoitecendo E eu ainda não consegui aí Fazer a minha caçada Bem sucedida, hein? Então Vamos nos apressar aí Vamos ver se a gente encontra Algum animal pra gente tá caçando Porque olha só, pessoal Já tá quase anoitecendo, cara Se anoitecer E eu não encontrar comida Vai ficar mais difícil ainda Da gente encontrar Certo? Então vamos descer aqui agora No Grande Pântano E ver se a gente encontra comida lá Certo, pessoal Chegamos aqui agora No Grande Pântano E aparentemente Não há nenhum dinossauro Por aqui Pra gente caçar, hein? Cara Ficou muito tenso A gente só vê aí, ó Só vê o sol mesmo Se pondo Caraca Não tem nenhum dinossauro Por aqui, hein? Nenhum dinossauro Pra gente fazer aí Uma caçada no pântano Opa, o que é aquilo? Opa Eu tô vendo Tô vendo coisa já Tô com tanta fome Que eu tô vendo bicho aí Que não existe, cara Nossa Mentira Eu não tô com tanta fome assim Porém eu já tenho que estar aí Garantindo meu alimento, né? Infelizmente A gente tem que garantir Nosso alimento bem antes Da nossa fome Chegar no zero Então vamos lá Vamos continuar caçando aí mesmo Que já esteja anoitecendo Vamos lá, hein? Vamos lá, espininho Pessoal Olha só A gente tava aqui no Grande Pântano Encontramos um Chantungossauros Cara Com um espinossauro Pra pegar um Chant Vai ser muito tenso, hein? Mas vamos lá, pessoal Vamos arriscar, hein? Nossa, ele vai pisar Ele tá apelando no alt, cara Olha isso Ele tá apelando, hein? Caraca Ele é apelão, pessoal Ó Nossa Ele quebrou minha perna Vamos quebrar ele, pessoal Vamos tentar pegar ele Caraca, velho Ele quebrou minha perna Nossa Vamos lá Vamos tentar quebrar ele, cara Tentar ficar atrás dele agora, ó Só atacando, cara Ele tá apelando, cara Nossa Ele é apelão Ele é apelão Ele usa alt Sai, vira Vou ficar mordendo ele aqui Nossa, cara Eu vou ser abatido desse jeito, cara Nossa Vamos lá Vamos pegar esse Chant, hein? Ah Morde, morde ele Morde ele, morde ele Tá usando alt Ah, morde Morde o Chant, cara Nossa, vai Morde, morde aqui Vamos grudar atrás dele, pessoal Ele tá quase sendo abatido Ele tá quase sendo abatido Ele vai ser abatido desse jeito, hein? Vamos continuar Vamos continuar Hum Quebra, quebra ele Nossa, eu tô muito ferido, pessoal Ai, quebra ele Quebra ele Tá quase Boa Pegamos não? Caraca Vamos só ficar atrás dele, pessoal Vamos ficar atrás dele aqui Caraca Quebra, quebra ele Quebra ele Só atrás Só atrás Não, não corre não, Chant Ah, pega ele Pega, pega, pega Ah, pega ele Pega Caraca, tá difícil Nossa, tá difícil, pessoal Ai Tá difícil Pegamos Boa Pegamos o Chant, pessoal Nossa, cara Que difícil Boa O grito Da vitória Caraca O Chant estava usando o alt, cara Apelando muito A gente conseguiu derrotar o Chantungossauros Cara O bom que Chantungossauro não dá nenhum tipo de sangramento, né? Ele não dá bleed Então A gente pode ficar aqui numa boa agora E se alimentar Caraca, cara Foi muito louca essa luta, hein? Muito boa mesmo Mas, felizmente Conseguimos fazer a nossa caçada Muito bem sucedida Pegamos o Chantungossauro no pântano, cara Nossa, como vocês viram aí Ele apelou muito no alt Apelou bastante Olha só, pessoal Como é que ficou minha tela, cara Tô realmente Muito ferido Olha isso, cara Caraca Mas Temos aí, né? Temos o nosso troféu Caraca, velho Bem na água Vamos conseguir aí Viver numa boa Se alimentando desse Chantungossauro Então Vamos nos alimentar aqui Vamos encher nosso estômago Porque essa caçada Me cansou, hein? Haha Até rimou, hein? Vamos lá Vamos se alimentar aqui Vamos encher o nosso estômago Nossa, vai demorar bastante Vamos ficar uns 50 minutos comendo aqui Pra encher essa fome Mas vale a pena Nosso troféu aqui Foi realmente Muito bom Cara, olha só A noite tá caindo, cara Que legal Conseguimos garantir nosso alimento aí Antes da noite chegar Foi muito boa, hein? Vamos comer aqui Bom, tô sentindo um pouco de Dificuldades pra engolir essa carcaça de Chantungossauro Que me deu muito trabalho Vamos tomar uma água aqui Belezinha Vamos tomar uma água Vamos se alimentar bastante Porque Pode ser que chegue algum grupo aí De outro dinossauro, né? Por exemplo, um grupo de T-Rex E me expulse daqui Então vamos se alimentar aqui o bastante mesmo Vamos ficar com o estômago Bem cheio Pra gente dar o fora daqui Assim que Qualquer ameaça se aproximar Certo? Vamos lá Vamos comer Ó, o sol tá se pondo Se bem que isso aqui é um bom local Pro espinossauro se esconder, né? Dá pra se esconder bastante Dá pra caçar aqui Numa boa Esse aqui é um local Que tem algumas plantas Então geralmente algum herbívoro Pode vir pra cá Pra se alimentar E a gente pode se aproveitar disso Assim como aconteceu Com esse Chantungossauro Beleza? Então vamos comer Certinho, pessoal Estou me alimentando Como vocês podem ver aí Realmente Demora muito tempo Pessoal É até difícil aí Pra gente tá roubando Alguma carcaça De algum dinossauro, hein? Porque realmente A fome não enche, cara A gente tem que ficar Bastante tempo aí Em cima da carcaça Se alimentando Olha só, cara E a noite tá caindo, hein? Ó, o sol A gente já praticamente Nem vê mais Olha o sol ali Como é que tá Tô bastante ferido Então vamos continuar aí Se alimentando Pra já já A gente deitar aí E esperar nossos ferimentos Se curarem Certo? Tá quase Beleza Agora sim, hein? Estômago cheio A perna já recuperou Agora só falta mesmo Os nossos ferimentos Porque eu ainda tô Bastante ferido O modo noturno Ainda não tá funcionando Muito bem Porque ainda tá claro Mas como vocês podem ver, ó Tem bastante ferimento ainda Então vamos esperar aí Os nossos ferimentos Se recuperarem também Lembrando A carcaça ainda tá aqui Ela não acabou Então a gente vai poder Ficar vivendo aqui Numa boa Vamos se deitar aqui Um pouquinho Isso aí Espinossauro caçador Muito bom Bom pessoal Depois de muito viver Aí naquele grande pântano A minha carcaça De Xantungossauros Acabou, beleza? Então com isso aí Eu saí em direção Ao pequeno pântano Cheguei lá Não encontrei nada E agora Eu tô aqui Na grande cachoeira E como vocês podem ver Tem um tiranossauro ali E aquela carcaça ali Era outro Xantungossauros Mas aconteceu Que aquela carcaça Já acabou, tá? Então vocês podem ver, ó Tá só aquele ossinho ali E aquela parte de carcaça Tiranossauro não come Bom Por que ele não me ataca aí Pra ter mais uma carcaça? Tiranossauros não atacam Dentro d'água, tá? E vale lembrar aí Que no The Isle O Espinossauro não é tão forte Quanto um tiranossauro Cara Pra o jogador aí De Espinossauro Ganhar de um tiranossauro Ele tem que ser realmente Muito bom, cara Muito bom mesmo Beleza? O tiranossauro tem grande vantagem Contra o Espinossauro Então Vamos viver um pouco por aqui E como vocês podem ver aí, ó Eu tô sem fome Tô sem sede Então dá pra gente viver aqui Por bastante tempo O que me trouxe até aqui Foi que eu tinha ouvido aí Uns gritos de Espinossauro Porém Eu não encontrei Esse Espinossauro Que eu tava procurando, tá? Então Vamos ficar um pouco por aqui mesmo E depois A gente continua aí A nossa caçada Em busca de alimento Porque por agora Eu só quero relaxar Hihi Então É isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Dessa caçada de Espinossauro Se gostou Se inscreva no canal Deixe seu like Passe todos os dias No canal aí Nesse mesmo horário Que você viu esse vídeo Porque pode ter certeza Que vai ter vídeos novos Pra você, ok? Ative o sininho Pra não perder nenhum conteúdo também Porque o YouTube Não notifica todo mundo Certo? Deixe seu like Deixe aí sugestões Para os próximos vídeos Não sei se eu falei isso Mas tudo bem Beleza? Comente aí Espinossauro é bom Fui E aí E aí E aí